Música para você cantar no primeiro dia de aula com as crianças da educação infantil. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Paria, sou professora de informática da educação infantil, mãe e blogueira. No meu blog e aqui no Instagram, eu compartilho dicas pedagógicas que irão te auxiliar em sala de aula. Agora vem comigo aprender essa musiquinha para você cantar no seu primeiro dia de aula com as crianças. Bem-vindo à escola, é hora de aprender Estamos todos tão animados Na escola, só alegria e diversão Vamos todos fazer um coração Bem-vindo à escola, é hora de aprender Estamos todos tão animados Na escola, só alegria e diversão Vamos todos fazer um coração Não sou cantora profissional, mas tenho certeza que essa música irá fazer um sucesso na sua sala de aula. E aí, você gostou? Se você gostou, deixa seu coraçãozinho, seu comentário, compartilhe esse vídeo e siga meu perfil para mais dicas pedagógicas. Bem, estou te esperando. Um beijo e até os próximos vídeos. Música